O momento não é muito fácil. Instabilidade na política, instabilidade na saúde no mundo. Hoje nós vamos conversar com a consultora de compliance, advogada, palestrante e professora, frequentemente indicada como uma das mais admiradas do Brasil por publicações especializadas. Voluntária em diversas iniciativas de promoção à integridade e combate à corrupção, Roberta Codinhuto. Obrigada, Roberta, por conversar conosco. Um prazer estar com vocês e espero contribuir no dia de hoje. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Roberta, o nosso momento não é fácil. Nós estamos realmente passando por instabilidades e agora também instabilidades na política, que nós vamos conversar a possibilidade da gente mudar a percepção das pessoas, que é a integridade. Gostaria que você começasse contextualizando a importância desse tema nesse momento complexo para todos nós. Com certeza, com certeza, Thaís. O momento não é fácil. Eu costumo dizer que nós não imaginávamos que íamos ter uma crise global. Não tem país beneficiado nesse momento. Todos nós estamos no mesmo barco. E esse momento de crise, ele sempre traz uma reflexão. Então, a gente passa por um momento de negação, de sofrimento. E aproveitamos esse momento para olhar para dentro do ser humano, para olhar para dentro das instituições. E por que não pensar na questão da integridade? Eu acredito que a pandemia exigiu de nós um comportamento mais íntegro. E a gente tem muitos exemplos disso. Desde as pessoas começarem a observar aqueles que iam ao supermercado e compravam mais itens do que necessitavam. E não é porque é proibido. Olha que interessante, a gente vai refletir sobre a questão do legal e do moral. Não é proibido eu comprar todo o estoque disponível de álcool gel da farmácia. Mas num momento novo que se criou, de necessidade de outras pessoas, em virtude da pandemia, talvez não seja ético, da minha parte, comprar todo o estoque de papel higiênico, por exemplo. Então, nós começamos a ver esse tipo de reflexões. A pandemia nos trouxe essa análise de sermos mais íntegros. E é interessante também que não houve a imposição legal de que nós não saíssemos de casa. Nós passamos a respeitar o momento e nos guardarmos dentro das nossas casas para que nós poupássemos as outras pessoas do contágio e nós acelerássemos o contágio. Então, olha que interessante. Não houve uma imposição e sim partiu do exercício da responsabilidade. Nós passamos a ser, alguns, né? Nem todos. Nós passamos a ser mais responsáveis com essa conduta. Interessante também que a gente começou a analisar esse comportamento da ética pelo exercício desse protagonismo sem que alguém estivesse olhando. Então, eu me responsabilizo sobre a minha conduta, mesmo que não estejam me vigiando. Então, Kant já dizia, o filósofo Kant já dizia que o comportamento ético, ele pressupõe essa escolha livre. Eu escolho atuar dessa forma. Porque se eu estou cumprindo uma obrigação, ele deixa de ser ético e ele passa a ser o cumprimento de uma obrigação. Então, esse cenário novo, ele trouxe para a gente essa reflexão de um comportamento mais íntegro do ser humano frente ao que a pandemia nos trouxe e nos obrigou a viver desta forma. É muito interessante você trazer a filosofia para este aspecto, porque talvez ela seja uma ferramenta de transformação, né? Para esse nosso comportamento. E a filosofia mesmo explica que a condição ética e moral, ela varia realmente. Com certeza. E nós vimos também, Thais, esse mesmo episódio, nós não estamos nos lembrando agora, porque sempre uma situação mais grave, ela acaba nos chamando a atenção. Mas eu ressalto aqui que nós vivemos algumas situações parecidas durante a crise de abastecimento em razão da greve dos caminhoneiros. Por exemplo, eu estive abastecendo o meu veículo em alguns lugares em que as pessoas me relataram que foram agredidas por determinados motoristas porque os frentistas tinham que lembrar a eles que eles não podiam abastecer o carro completamente, existia um limite por veículo. Então, as pessoas, elas deixavam de pensar no coletivo e elas queriam, mas eu tenho dinheiro para abastecer o carro, né? Ah, mas eu quero que você coloque o combustível. Então, a gente viveu esse mesmo questionamento de ter que pensar no coletivo e pensar no meu lado individual já em algumas outras situações. E isso se repete agora na pandemia, né? Então, a gente passa a trazer essa reflexão mais aprofundada do nosso comportamento de integridade enquanto ser humano. E aí você tocou num ponto que talvez seja fundamental para algumas pessoas que nos assistem. O que é, de fato, a integridade? Thais, é um conceito muito interessante. Eu gosto e eu fui buscar até na origem etimológica da palavra, né? A integridade, ela vem de intégritas, né? Então, ela fala da retidão, da pureza e da inteireza. Olha que interessante, né? Então, é a qualidade daquilo que não foi modificado. Ele é puro, ele não foi tocado, né? E ele é completo, ele é inteiro. Então, quando a gente fala desse conceito de integridade pressupõe caráter, pressupõe uma pessoa íntegra, honesta e ela é incorruptível. E as suas atitudes, elas são irrepreensíveis. Então, você imagina esse conjunto de um ser completo. Então, a gente, trazendo para o nosso dia a dia, a gente pode falar de caminhar de forma honesta, aquelas atitudes e condutas que não são alterados por uma tentação ou um suborno, por exemplo, né? Então, eu atuo de acordo com a minha essência. Eu sou puro porque eu não sou modificado. Olha que interessante. E os atos, né? Que são irrepreensíveis. E eles podem ser publicizados sem eu ter qualquer receio. Então, aquilo que eu pratico pode ser escancarado aos olhos do mundo. E aí, entre esse conceito da transparência, quando a gente trouxer isso para o setor público, isso pode ser escancarado aos olhos do mundo porque eu tenho aquela conduta íntegra. Eu sei que meus atos, eles podem ser vistos por todos porque eles são irrepreensíveis. Eu acho muito interessante esse conceito. Muito interessante, realmente. E lindo até de se ouvir. E se praticar mais ainda, né, Roger? Com certeza. E aí, trazendo aqui para a nossa realidade, Conace, né? São as controladorias, é a integridade pública. Nós conversamos antes pelo telefone da nossa entrevista e aí você falou sobre algo que eu achei, assim, incrível. Que são os três atores da integridade pública. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Ai, com certeza. Eu te agradeço porque é uma oportunidade até de eu dividir um conceito que eu tenho tentado trabalhar, né? Como você mencionou no início da entrevista, eu sou voluntária em diversas iniciativas e a gente tenta promover essa cultura da integridade pública. Mas, Roberta, é integridade pública no setor público? Não, é integridade pública no seu sentido mais amplo. Então, quando a gente pega o conceito da OCDE, né? A OCDE na cartilha de nome integridade pública, ela diz que a integridade pública é um sistema coerente e abrangente. Então, para que ele tenha coerência e para que ele seja abrangente, não é possível de nós olharmos a integridade sobre o ponto de vista somente do setor público. Eu preciso ter integridade pública, estrito senso, no setor público, mas eu tenho que ter integridade no setor privado. Um não consegue trabalhar de forma íntegra sem o outro. Então, eu não posso pressupor que o setor público ele vá conseguir trabalhar de forma na sua inteireza se o setor privado é corruptível ou é o corruptor. Então, eu preciso ter esses dois setores trabalhando de forma coerente e abrangente. E de onde vem as pessoas que vão trabalhar para o setor público e para o setor privado? Elas vêm da sociedade. Então, os três atores são setor público, setor privado e a sociedade. Eu não posso falar de uma integridade que não seja ampla, coerente e abrangente sem que esses três atores estejam trabalhando todos na mesma direção. Não dá para a gente imaginar que os entes da sociedade que vão integrar o corpo das empresas, que vão ser servidores públicos, atuem de forma não íntegra enquanto cidadãos, enquanto funcionários, eles vão carregar essa mesma conduta porque a integridade pressupõe essa inteireza. Então, a gente precisa sempre olhar esse aspecto da integridade pública com esse chapéu, com esse espectro de amplitude desses três atores. E aí você falou a importância dessa atuação conjunta. E quando a gente fala de integridade no setor privado, como que a gente está vendo até as empresas nesse comportamento mesmo frente à pandemia que a gente está vivendo? Muitas empresas, Thaís, elas se posicionaram de forma rápida e solidária. E elas tiveram o reconhecimento da sociedade. Então, a gente tem inúmeros exemplos de empresas que foram além do que era esperado. Eu costumo usar um conceito também da questão do compliance e dos programas de integridade. Então, eu digo que o programa de compliance, ele é estar em conformidade. Então, eu tenho mecanismos de controle, eu tenho as minhas políticas. E o programa de integridade, ele vai um pouco mais além do que o compliance. Então, é um programa um pouco maior do que o próprio compliance, porque ele olha para essas questões de viés, de sustentabilidade, de responsabilidade social. E que muitas empresas demonstraram ter esse valor nesse momento. Eu cito sempre o exemplo de uma empresa de segmento de transportes, em que vem defendendo há muito tempo a não existência de vínculo com esses motoristas cadastrados, e que para ajudar no momento da pandemia, ofereceu uma indenização para os motoristas que fossem aí contaminados. Então, olha que interessante. Até contra a recomendação jurídica. Então, podendo ter um questionamento futuro, mas eu não tinha vínculo, mas eu dei uma indenização, como pode acontecer isso? Então, o valor dessa empresa, ele foi maior para o aspecto humano do que para o simples aspecto jurídico de estar em conformidade. E será que estar em conformidade pode ser uma conformidade não íntegra? Está vendo como o conceito de programa de integridade pode ser superior ao programa de compliance? Então, o setor privado, ele teve excelentes exemplos, ele teve péssimos exemplos de empresas que descartaram o aconselhamento de seus compliance officers, de empresas que não deram atenção para as suas pessoas e eles colheram rapidamente a crítica da sociedade com relação a isso. Então, quando a gente fala de integridade no setor privado, é esse conjunto de valores corporativos que devem estar aliados com a sua governança, que devem estar aliados com os princípios pelos quais aquela empresa se posiciona e ela deve se manter na linha de atuação daquilo que ela prega. Então, não adianta eu pregar algo para o mercado e na primeira onda que vem, eu mudo tudo aquilo, porque eu tiro a importância de tudo que foi construído. E a gente viu algumas empresas, infelizmente, darem verdadeiros tiros no pé com algumas falas, com algumas decisões que tomaram, colocando aí em xeque toda a construção de programas que tinham internamente. E aí, essa sua resposta vai de encontro até o que a gente comentou aqui anteriormente, né? O sentido da ética, ele muda, porque aí, nesse caso, a pessoa deixa de colocar em primeiro lugar a lei e coloca acima de tudo a solidariedade. Muito bonito, inclusive, de se propagar. A gente está percebendo aí, e foi até um diálogo que nós tivemos com o ministro Wagner aqui no programa, está existindo uma flexibilização, assim, digamos, do governo com relação às licitações, com relação ao dinheiro público. Esse afrouxamento, digamos assim, causa margem para a corrupção? Como fica a integridade no governo? É um tema complexo, Thais, que gera um pouco de preocupação. Eu acho que todos somos, de certa forma, machucados pelos episódios que já tivemos. Então, algumas reações que nós, cidadãos, temos e alguns profissionais, inclusive, dessa área de integridade temos, se dá em virtude de quão machucados nós fomos com os episódios, né? Que já existiram no nosso país. Então, quando a gente fala de integridade pública, é necessário um conjunto de uma série de iniciativas, de transparência, de controles internos e avaliação dos riscos de integridade, por exemplo. Só que se nós criticarmos esse afrouxamento, simplesmente dizendo, olha, eu não posso flexibilizar absolutamente nada, eu vou colocar em xeque, né, iniciativas que são necessárias para combater este momento que estamos vivendo. Eu costumo dizer que, como o momento, ele é novo, nós fomos colocados num cenário que nós nunca imaginávamos estar, nós não podemos pensar na resolução dos problemas da mesma forma, porque o cenário é novo e pressupõe uma nova forma de pensamento. Então, simplesmente criticar qualquer tipo de afrouxamento sem uma análise mais aprofundada, eu acho temerário. Então, nós temos que, sim, colocar os controles necessários, mas analisar que nós estamos diante de um cenário diferenciado que exige um pouco de celeridade na tomada das decisões. E eu também questiono o fato de nós estarmos há muito tempo construindo essa cultura de confiança, de transparência, e nós criticarmos e engessarmos absurdamente os controles para que não haja nenhum tipo de afrouxamento nesse momento, pressupõe falar se eu tirar o controle, eles já vão sair roubando. Então, essa é uma mensagem ruim, porque eu tenho que construir essa confiança do setor público para a sociedade. Então, dizer simplesmente eu vou revisitar algum controle, eu vou afrouxar alguma medida para facilitar o combate da pandemia e alguém dizer não, não pode fazer isso de forma alguma, significa dizer que, então, as pessoas só faziam algo porque estavam sendo vigiadas, porque eu não consegui construir nenhuma cultura de integridade até esse momento. Então, se eu tirar a câmera, todo mundo vai roubar e não é essa mensagem que a gente quer passar. Então, novamente, exige, né, todo o dinheiro público, ele exige controle, ele deve ser destinado para a finalidade que ele é dedicado, mas ele necessita, né, nesse momento de uma flexibilidade, de uma agilidade para que ele atenda as finalidades que nós precisamos no combate à pandemia. E aí, Roberta, o terceiro elemento nesse alicerce seria a sociedade, que é o controle social. Como nós podemos ser íntegros o suficiente e lidar da melhor forma durante essa pandemia e nós, sociedade? A integridade A integridade começa por nós, né, Thaís? Então, eu não posso pressupor que todos os dias eu comento aqueles pequenos atos de corrupção e depois eu me espante com as notícias que eu vejo no jornal sobre os políticos e etc. Como eu disse, os cargos políticos, os cargos públicos e os cargos da iniciativa privada são completados por cidadãos. Então, a gente, enquanto cidadão, a gente precisa atuar de forma íntegra. Essa integridade, esse exemplo, ele começa por nós, né? Eu adoro uma expressão que fala que a palavra, né, ela ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, eu preciso dar este exemplo. É o pai, né, que dá aquele exemplo para os filhos daquilo que não pode ser feito ou dá um mau exemplo de comportamentos que vão ser repetidos. Então, a integridade começa por nós. E esse papel do cidadão, eu vejo uma atuação de muita vitimização. Já faz tempo que eu tenho aproveitado minhas palestras, aproveitado os alunos e questionado sobre o controle social e eu fico surpresa a quantidade de pessoas que desconhecem essa expressão. Então, é o exercício da cidadania, eu me colocar como protagonista de algo que é público, que é de todos e exercer esse meu direito, não é? De controle. E é interessante que as pessoas não têm exercido isso. E a pandemia nos traz uma oportunidade única porque nós estamos aí todos atentos às iniciativas do setor público, nós estamos prestando atenção nas iniciativas das empresas, consultando as empresas que estão se engajando mais na proteção das pessoas, os portais de transparência estão cheios de informação. Então, a população tem maior acesso hoje para poder consultar essas informações e saber de fato o que os órgãos estão fazendo e a gente precisa se empoderar desse papel de cidadania. E nós temos também o nosso papel individual, ajudando com solidariedade as pessoas que estão precisando, ficando em casa aqueles que podem ficar em casa e que precisam desse momento aí para ajudar no combate à disseminação do vírus. A gente tem também a oportunidade de valorizar profissionais como os profissionais da saúde e da educação e muitos têm feito isso. E, além disso, nos colocamos numa posição de todos numa situação de igualdade. Olha que interessante! Porque a pandemia ela não privilegia nem ricos nem pobres nem países mais desenvolvidos nem países subdesenvolvidos. Todos fomos expostos aí da mesma forma. Então, esse exercício da nossa cidadania e da igualdade e também da reflexão sobre o nosso papel diante de tudo isso. E aí, Roberta, completando aqui esse alicerce e talvez retornando à questão filosófica que nós já tocamos aqui, mencionamos durante a entrevista, os filósofos estoicos que tinham essa questão da superação das dificuldades, da ataraxia, da tranquilidade, falavam muito sobre a complexidade da crítica pela crítica. E a gente vive esse momento, esse movimento às vezes na sociedade de julgar, de apontar e eles diziam também que a importância cênica, até um filósofo estoico falava muito sobre isso, a importância da crítica antes de qualquer coisa perceber se não é algo simplesmente interno que está fazendo com que você julgue a ação do outro. Como que a gente pode combater isso e é também um exercício de integridade prestar atenção nessa questão que a gente traz aí para a sociedade? Com certeza, a gente viu muitas manifestações em redes sociais condenando e criticando tudo e todos e naquele simples exercício de criticar, então como você bem colocou a crítica pela crítica, aquela crítica destrutiva que ao invés de trazer algo eu critico mas eu apresento uma possibilidade de melhoria, um caminho alternativo, algumas ideias e sugestões mas não, a gente tem visto aquele caminho da crítica destrutiva infelizmente, então basta abrir aí as redes sociais e a gente tem visto desde políticos com discursos de segregação, com discursos de ódio, setores da sociedade se colocando de uma forma ou de outra, cidadãos com comentários extremamente ofensivos e naquela questão política de segregação absoluta, de extremos absolutos, repórteres também colocando uma visão apocalíptica, então a gente tem visto um pouco de tudo, então falta nisso tudo o exercício da empatia, de eu me colocar no lugar do outro, Thais, e eu fico impressionada porque eu imagino como os líderes de hoje vão ser julgados daqui um ano mais ou menos pelas decisões que foram tomadas, porque as pessoas elas não vão conseguir se colocar no lugar daqueles que tomaram a decisão, porque vai faltar esse exercício, mas qual era o cenário possível que eles tinham em mãos no momento da tomada de decisão, então esse exercício que a gente precisa até fazer hoje, diante das ferramentas que esse líder tem, como ele vai tomar essa decisão, não é a mais acertada, então vamos recomendar uma sugestão, vamos recomendar para empresas sugestões de melhoria, eu me surpreendi recentemente com uma carta do sindicato dos professores, onde eles faziam uma crítica muito grande, por exemplo, as escolas que estavam pedindo que os professores gravassem as aulas online, e simplesmente criticando sem apresentar qualquer solução, então eu fiquei me colocando na situação de um professor, na situação de uma escola que estava tentando ajudar os alunos que estavam em casa, então eu recebo uma crítica por causa daquela situação, sem apresentar qualquer solução, nem mesmo para os professores que são defendidos, nem para as escolas uma orientação de como melhor trabalhar essa situação, então esses exemplos que eu me questiono, a empatia, estou me colocando de fato no lugar do outro para compreender a tomada da decisão, e a integridade pressupõe o exercício dessa empatia, Thais, a gente não pode falar de uma integridade sem eu respeitar e tentar entender as decisões e até ter uma cordialidade na forma como eu me manifesto. É o momento de nos ajudarmos, né? Com certeza. Berta, e aqui chegando ao fim dessa conversa muito agradável, que a gente poderia ficar aqui por horas, mas aí as pessoas terão dificuldade com o vídeo muito grande, né? Nos tempos líquidos que vivemos atualmente. com certeza. Eu gostaria que vocês não fechassem uma mensagem realmente para a integridade aqui para as pessoas que nos assistiram. Eu faço um apelo, né? Para que a gente reflita nesse nosso papel de cidadania. Eu acho que o cidadão ele ficou muito alijado das questões políticas a uma decepção como o cenário do país, então por isso eu me fecho no meu casulo e eu não acredito em ninguém e eu não participo de nada. E não é não é isso que a gente vai deixar para as próximas gerações, né? Esse afastamento por completo do nosso papel de cidadania. Nós precisamos aproveitar esse momento tão importante de reflexão profunda, né? Que está abalando as estruturas aí de como as empresas pensam, de como vai ser o futuro do mercado de trabalho, aproveitar para fazer essa reflexão do nosso papel de cidadão. Então, participarmos sim das iniciativas do setor público, nos envolvermos sim nos questionamentos, né? Deixarmos de ser aqueles críticos de sofá que eu fico lá no sofá assistindo jornal, critico tudo a todos, né? Mas eu não, ativista de sofá, então, eu me coloco numa posição de reclamar de tudo, mas eu não exerço esse protagonista. Então, é momento de nós trabalharmos na reconstrução dos nossos valores como humanidade, como sociedade, né? O setor público reavaliar muitas das políticas públicas que vinham adotando, assim como as empresas, será que eu vou trabalhar pelo dinheiro e somente pelo dinheiro e para obter mais dinheiro? Então, há tantas outras questões que estão sendo discutidas agora para que a gente passe dessa reconstrução de valores para a construção de uma integridade real. E aí, novamente, que esses três atores estejam juntos trabalhando em prol do conceito amplo e que tenhamos a tão sonhada integridade pública. Que bate-papo agradável, que conversa inspiradora, Roberta. Eu agradeço muito, desejo saúde para todos nós e muito equilíbrio para que a gente possa encontrar melhor saída. Eu te agradeço, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês e espero que eu possa contribuir com algumas dessas ideias. E desejo também muita saúde para todos nós, que passemos por esse momento sãos. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada,